Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames! Seja muito bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde para você, se está vendo esse vídeo no lançamento dele, né? Caso você esteja vendo depois, um bom dia, uma boa noite, enfim, é um prazer poder te receber aqui mais uma vez. E galera, eu já sou criticado porque... Ai, Kalil, você é muito hypeiro! Tudo quanto é coisa, você acha lindo, você hypa e tal. Mas galera, se eu não hypar com um negócio desse aqui, que a gente vai conversar, vocês já viram na thumbnail e tudo mais, eu não seria fã, mano. Eu não seria fã, na moral. É, não que se você não hypar, você não é fã, não é isso, mas, putz, mano... Aparentemente, aparentemente, está sendo produzido um remake de Assassin's Creed 4 Black Flag. Esse que, para muitos, é o melhor jogo da franquia e que, para muitos, né, Assassin's Creed morreu no Black Flag. Então, mano, os motivos reais eu não sei, mas eu vou estar dando meus pitacos aqui. Mas, se for real, isso o que estão notificando hoje no mundo inteiro, a gente vai ver o Edward Kenway mais bonitão. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a notícia, né? Inclusive, quem está reportando isso aqui, cara, o portal que eu estou vendo, né, é a Kotaku, brother. Então, deixa eu só colocar aqui na tela certinho. Pô, Calil, mas Black Flag não é necessário, tal, não sei o quê. Concordo. Mas vou jogar pra caramba? Nossa, se vou. Peraí, peraí, peraí. Cadê, cadê, cadê? Pita aqui. Beleza, tamo lá. Caras, eu sei que a gente está esperando o quê? Um remake, né, do Assassin's Creed 1, que é o jogo que não teve, né, melhorias gráficas, é o mais datado e tudo mais. Mas, repito, se os caras me entregarem do Black Flag... Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu traduzir pro português aqui. Vamos ler comigo aqui. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, pelo amor de Deus. Vamos lá. Assassin's Creed... Remake do Black Flag e tal, beleza. O planejamento começou enquanto School & Bones ainda permanecia... Não sei o que que é minha, o que que é minha, não sei. Deixa eu aumentar aqui. A gente vai ler junto isso aqui. Eu não li, estou lendo pela primeira vez agora com vocês. Só vi a notícia e já vim correndo fazer o vídeo, tá? Então vamos lá. Aumento aqui mais um pouquinho. A Ubisoft tá dobrando suas franquias mais populares, incluindo Assassin's Creed. Kotaku, a revista, né, aprendeu que a estratégia agora inclui um remake de Assassin's Creed 4 Black Flag. A peça do período de fantasia pirata do século... A peça é o jogo, tá? O jogo do período de fantasia pirata do século XVIII e uma das entradas, né? Um dos games mais lembrados com carinho dentro da série. É o que muitos fãs pedem toda vez que vê um trailer de School & Bones. É verdade. O outro jogo de pirata da Ubisoft há muito tempo preso no inferno de desenvolvimento. E é verdade, né? Vamos ser honestos aqui. A gente nunca quis um School & Bones. Essa é a real. A gente sempre quis, né? Aquela experiência pirata do Black Flag na Engine Nova. Tô errado? Vamos lá. De acordo com duas fontes familiarizadas com os planos, ou seja, dois informantes vazadores que estão trabalhando dentro da Ubisoft, que pediram, obviamente, pra não ser identificados porque não estavam autorizados a falar sobre isso, um remake do jogo cross-gen de 2013 de Playstation 3 e Xbox 360 ainda está em seus estágios iniciais. E não vai estar completo por pelo menos alguns anos. Ou seja, o que esse cara tá falando, o que esse cara que está dentro da Ubisoft, provavelmente familiarizado que eles querem dizer, é que estão trabalhando no projeto, que estão dentro do projeto ou que sabem de coisas reais lá dentro. Ele tá dizendo que o remake de Assassin's Creed 4 Black Flag existe e está atualmente nos seus estágios iniciais. Ou seja, a gente pode esperar aí uns dois, três, quatro anos, no mínimo, pra poder ver isso feito do jeito que tem que ser, já que está no comecinho do desenvolvimento. Mas isso é muito bom, cara, se for verdade, né? Mas a gente já vai continuar debatendo. Vamos lá. Uma equipe da Ubisoft Singapur, um dos estúdios que liderou o desenvolvimento da tecnologia oceânica em evolução da franquia Assassin's Creed, está fortemente envolvida em ajudar a modernizar o jogo de navegação baseado no Caribe. Inclusive, inclusive, ó, se a gente olhar aqui, ó, Ubisoft Singapura, tá vendo aqui embaixo? É os caras que estão por trás de Skuemons. Inclusive, né, a gente viu, né, recentemente em algumas postagens, tal, deles falando sobre a nova tecnologia do mar, né, que eles desenvolveram, capturas de sons e tudo mais, pra maior imersão dentro de Skuemons. E, obviamente, esses caras estariam dentro de um projeto de remake do próprio Black Flag, né? E é o que esse cara da Ubisoft comentou pra Kotaku. Um porta-voz da Ubisoft se recusou a comentar. É claro que eles não vão comentar, né? Nessa fase, ainda não tá claro quanto da jogabilidade e dos sistemas subjacentes crescerão pra se adequar ao molde de RPG de mundo aberto mais amplos dos recentes lançamentos de grande orçamento de Assassin's Creed, como Odyssey e Valhalla. Pelo amor de Cristo, ou de qualquer coisa que vocês prezem em Ubisoft, não muda a jogabilidade. Não transforma esse jogo em Odyssey e Valhalla. Isso é o meu pensamento pessoal. Se vão fazer um remake do bagulho, eu acho legal respeitar o que nós tínhamos. Eles podem e devem sim melhorar alguma coisa, como, por exemplo, o que a gente tá vendo em Mirage hoje pode muito bem ser adaptado pro Black Flag Remake e tal, mas no combate eu ainda gostaria que fosse o mesmo do jogo original. Deixa seu comentário. É possível que eles mexam? Completamente possível que eles mexam e que deixe ele mais parecido com Valhalla e Odyssey, sim. Até o próprio Mirage, provavelmente, né? Pelo que a gente tá vendo, um pouco do combate dele aí, vai ser algo mais Valhalizado, né? O que pra mim não é legal, mas vamos ter que jogar pra ver e ter o feeling mesmo pra ver como é que é. Mas se falarem pra mim, Kalil, combate do Black Flag, combate. Vai manter aquele mesmo com algumas melhorias, tal, finalizações da hora, não sei o que, pipipi, papapó. Ou vai ser completamente o estilo novo do RPG? Eu manteria o que ele é original. Se é um remake, melhora os gráficos, coloca coisas novas, sim, legais e tal, pá, mas que não tire a essência do que o jogo era. E aí eu tô super a favor. Nossa, cara, eu não tava esperando essa notícia hoje. Hoje eu não fiz nada, tô sendo bem honesto com você. Acordei tarde pra caramba, chamei a esposa pra gente sair, a gente saiu, foi na feirinha de inverno, eu não ia fazer vídeo nenhum. Quando eu cheguei aqui eu vi essa bomba, mano, agora eu acho que eu nem durmo mais, porque remake de Assassin's Creed antigo é algo que pelo menos eu, né, sempre quis ver. E claro, repito, eu sempre quis ver em primeira mão, né, em primeiro lugar, né, o remake do primeiro game da franquia, mas eu não vou mentir pra vocês que eu tô em êxtase em saber que, pelo que tudo indica, um remake do Black Flag tá sendo produzido. Meu Deus, cara. Vamos lá. Mas dada a ênfase de que Black Flag, no combate do navio a navio, um dos aspectos mais populares do jogo, há muito espaço pra transformar uma nova versão do jogo em algo mais dramático do que uma simples remasterização de próxima geração. Concordo? Ao mesmo tempo, a Ubisoft ainda não lançou o Skull & Bones, seu maldito jogo pirata de serviço online de grande sucesso. que foi anunciado pela primeira vez em 2017. Como o Kotaku relatou anteriormente, originalmente surgiu de uma expansão do Black Flag. A ideia, só pra vocês entenderem, pessoal, a ideia do Skull & Bones era fazer um spin-off do Black Flag. E no fim se transformou nessa baboseira que é hoje. E eu falo baboseira porque o jogo foi resetado muitas vezes, mudando completamente do que ele originalmente seria. Caras, eu vou mostrar pra vocês uma coisa, que eu sempre bato essa tecla aqui no canal. Ó, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é Skull & Bones em 2018. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! E isso aqui, galera, eu fiquei num hype, mas num hype tão violento, tão grande, porque eu achei que o jogo ia ser isso aqui. Olha lá, ó, você vendo o comandante, olha o seu ajudante, eu esqueci o nome, mano, do lado, parece até o Adeu Alê, né? Ó, do lado aqui. Se fosse exatamente isso aqui que a gente tá vendo aqui, ó, sem sombra de dúvidas, é uma batalha naval de Black Flag 2.0, que é o que eu sempre achei que Skull & Bones seria. Porém, hoje o jogo é nada a ver com isso aqui. Você nem vê o boneco, você fica vendo uma mão assim no manche, coisa ridícula. Não gostei, já falei isso pra vocês desde a primeira vez que eu vi essa nova versão do Skull & Bones. E na minha opinião, eu posso ser bem honesto com vocês, pra mim, isso aqui nem lançava mais. Detone esse projeto, pegue essa galera que já tá fazendo uns bagulho bonito, né, de exploração naval, de não sei o quê. A galera que tá familiarizada no Skull & Bones, põe mesmo esses caras pra trabalhar 100% nesse remake do Black Flag, que vai dar bom, porém tem que ser desse jeito aqui, ó. Se eles meterem uma batalha naval de Black Flag, colocando ali primeira pessoa, mano, eu vou ser o primeiro a arregaçar o bagulho, porque realmente é desonesto. Mas eu acho que não vai ser, tá? Se é um remake de algo que a gente já conhece, no mínimo que a gente vai ter é isso aqui que você está vendo, que era o meu sonho e eu não vou ter. Pelo menos eu não vou ter em Skull & Bones, mano. Então, tão vendo essas águas? Olha que bonito a água, olha que bonito a detonação que eles estão fazendo aqui, o estrago no navio. Tudo isso tá lindo em Skull & Bones, porém, isso aqui. O que era o jogo em 2018. Se a batalha naval de Black Flag Remake... Primeiro, se for real essa história de Black Flag Remake, eu acho que é, porque sempre quando vaza alguma coisa da Ubisoft, principalmente por revistas grandes, assim, é quente, né? Mas vamos lá, vamos tratar como rumor até que seja confirmado alguma coisa. Se realmente o que está sendo feito, né, um remake de Black Flag, minha opinião, teria que abordar Skull & Bones, pegar toda essa galera e fazer isso que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui que a gente está vendo aqui, nessa qualidade, isso aqui é 2018, hoje tem qualidade para muito mais. Agora a Ubisoft trabalhando na nova engine dela, nós vimos o que eles são capazes em Star Wars Outlaws. Imagina os caras fazer um Assassin's Creed Black Flag com isso aqui que vocês estão vendo, só que com uma qualidade gráfica de Star Wars Outlaws. Velho, eu estou satisfeito. E você? Comenta aí, mas tem que ser isso aqui, ó. Essa visão de combate aqui. Que eu fui enganado. Vamos voltar lá, vamos voltar lá, que eu estou, estou, estou hypado, velho, estou hypado. Desculpa, é de mim, mano, não tem como. Deixa eu continuar aqui. Como a Kotaku está total apenas para gastar anos mudando continuamente de forma e sofrendo com as políticas internas, confusão e burocracia dentro da Ubisoft e da Singapura e da empresa maior. Era para ser lançado no outono passado apenas para ser adiado mais duas vezes sem uma... Mano, para com School and Mones, Ubisoft. Esquece isso aí. Regaça no remake do Black Flag. Deu até vontade de jogar Black Flag agora, velho. Olha nóis fazendo outra série de Black Flag no canal. School and Mones está faltando na grande vitrine de verão da Ubisoft, fora de uma performance ao vivo no palco. E a equipe está agora no modo de cabeça baixa tentando polir o jogo antes de um beta fechado planejado para o fim de agosto. Repito, Ubisoft, cancela essa merda, velho. De acordo com um e-mail interno compartilhado com a Kotaku, a administração do estúdio de Singapura está forçando todos os desenvolvedores do jogo a trabalhar na empresa, no escritório, ao invés de remotamente. Também está oferecendo café da manhã e jantar no local como uma forma de agradecer seu compromisso inabalável com a nossa visão compartilhada. Embora também aparentemente incentive a equipe a ficar até mais tarde e trabalhar mais horas para evitar o beta fechado a tempo para um jogo que foi... Bom, enfim, eles estão dizendo que a galera está sofrendo um crunch aqui, só que... mascarado, tá ligado? Que merda. Isso não é legal. Não é legal. Uma das grandes ironias dessa nova situação é que alguns desenvolvedores de Skull & Bones tinham discutido anteriormente, pelo menos em particular, a possibilidade de virar o jogo de volta para algo mais parecido com o Black Flag. Meu Deus, não precisa ser inteligente para pensar isso, cara. Ninguém quer esses Skull & Bones, cara. Ninguém quer esse bagulho do jeito que ele está. Se fosse o jogo com o gameplay que eu mostrei para vocês agora lá da E3 de 2018, ainda teria gente interessado nisso, mas os caras fizeram tanta firula, tanta firula no jogo que não tem nada mais a ver com o Black Flag, não tem nada mais a ver com a proposta inicial do game. Já trocou a equipe, já trocou o diretor do jogo e cada um tem uma visão mais distópica do que o que a galera queria inicialmente. Então aqui, os próprios funcionários, mano, os próprios funcionários já cogitaram a questão de voltar tudo para o que era o Black Flag. E agora, com essa ideia de que o Black Flag ele está em desenvolvimento e que a Singapura vai trabalhar, vai dar apoio no game, eu torço do fundo do meu coração que eles afundem de vez esse Skull & Bones e trabalhem com o que é legal, com o que a galera quer ver. Todo mundo adora... Mano, eu tenho certeza. Eu sei que a gente queria um remake do 1, mas eu tenho certeza que um remake do Black Flag você vai jogar. Cara, não tem como, cara. Imagina você explorar toda aquela mata, pegar todos aqueles trajes maravilhosos, usar a batalha naval, só que com gráficos de cegar os olhos. Quem não vai jogar, velho? Então, Ubisoft, faz o que a galera quer ver. Esquece esses Skull & Bones ou lança logo de uma vez, do jeito que tá, vocês vão ver que vai ser um flop do caramba. Mas manda o Black Flag Remake. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Uma das grandes... Vou ler de novo, tá? Uma das grandes ironias dessa nova situação é que alguns desenvolvedores de Skull & Bones tinham comentado anteriormente, pelo menos em particular, a possibilidade de voltar o jogo, né, novamente aí, pro algo mais parecido com o Black Flag, potencialmente com foco na exploração cooperativa e manual. Combate corpo a corpo, em vez de apenas coletar recursos ou batalhas navais PVP, mano. Teria demorado mais, mas não está claro se teria demorado mais do que Skull & Bones já levou. Com certeza não. Desde 2017, quando anunciaram Skull & Bones, até hoje, óbvio, eles já teriam entregue esse game. Se mantessem o foco desde então. Galera, o negócio é o seguinte. Ai, mano. Eu tô torcendo do fundo do meu coração, juro pra vocês, eu tô torcendo do fundo do meu coração pra que isso seja verdade. Pra que nós tenhamos um remake de qualidade dentro da franquia Assassin's Creed. Agora, obviamente, full nova geração, com certeza isso aqui vai ser full nova geração se acontecer, né, com os gráficos da nova Anvil ou nova, não sei lá. Mano, olha isso aqui. Já é lindo o Black Flag original, né? É aquela coisa e eu repito. Kalil, precisamos de um remake do Black Flag? Nós não precisamos. Mas nós vamos jogar. Se entregarem. Quem não vai, mano? O jogo é maravilhoso. Eu só espero que se isso mesmo acontecer, que eles respeitem o cerne do jogo e não deixem o bagulho RG pesado, full do jeito que é a trilogia. Mas isso é tipo o meu pensamento atual, a minha visão atual e se não for a de vocês, comentem. Se for a de vocês, comentem também que eu não vou mentir pra vocês, galera. Eu tô hypado. Eu tento não hypar, mas não tem como. Eu acredito que isso aqui não é rumor, eu acredito que é um vazamento. Vamos esperar nos próximos anos. Se tá no início de desenvolvimento, como eu falei pra vocês, isso não vai sair agora. Isso é pra... Mas cara, no mínimo, se a gente for muito positivo, três anos mostrarem alguma coisa. Se for mesmo real. Espero junto de vocês, quando esse jogo sair, se sair, estar com saúde, feliz da vida, produzindo conteúdo pra que você e eu possamos reviver as aventuras do Edward Kenway da melhor maneira possível, na melhor geração possível, com gráficos insanos. E lembrando que tem HQ contando histórias novas. Ai, cara, enfim, comenta aí o que você acha. Quero ouvir de você. Beijo no coração. Qualquer notícia, é óbvio que eu vou trazer. E aí que eu vou trazer. E aí que eu vou trazer. E aí Tchau, tchau.